E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico E no vídeo de hoje sim, seguimos com a nossa playlist de Yantima, este gênio monstro do xadrez Hoje eu vou trazer uma partida que ele jogou no ano de 1990 contra Nigel Short Que dispensa apresentações, jogador que disputou uma final de campeonato mundial da PCA Contra ninguém mais, ninguém menos que Gery Kasparov E essa aqui é com certeza uma partida imortal na carreira do Timan Porque o arremate que aconteceu aqui, eu ouso dizer, é inacreditável, artístico e brilhante Então te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta e à maravilha Que é o que o xadrez é agora Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas está ele, Yantima contra Nigel Short E o Timan começa a partida com um D4, sólido feito uma rocha grobeira E olha lá, vai enfrentar uma holandesa Muito poucas vezes, eu acho que eu trouxe essa defesa aqui pro canal Não se encontra todos os dias corajosos pra jogar em ela, né? Mas aqui o Timan seguiu jogando com fianquetão G3, preparou bispo G2 Segue agora o desenvolvimento Cavalo F6, bispo G2, bispo E7 Cavalinho F3 e D5 começam a luta pelo centro Bom, nesse momento, os dois jogadores jogam dois lances lógicos e naturais Rock and roll, protegeram os reis E B3, preparando pra tirar agora o bispeto de casas escuras Bispo D7, bispo em A3 Chegou o momento de ofertar umas troquinhas por aqui Só que aqui o short segue botando as peças em jogo Cavalo C6, dama em C1 E A5, lutando e ganhando um pouco mais de espaço aqui na lada da dama Veio agora a trocação Bispo por E7, dama por E7 e cavalo C3 Botando o cavalo em jogo, botando um pouco de pressão aqui também no ponto de D5 Bispo em E8, manobrando aqui o bispeto de casas claras E dama E3 Agora as brancas já começam a ficar de olho Naquela debilidade, né, que vira o ponto de E6 Mas claro, nunca é fácil também jogar contra a holandesa Nesse momento veio a trocação em C4 D C4, B C4 E o lance em torre D8 As pretas agora começam a botar um pouco de pressão aqui no ponto de D4 E as brancas ficam de olho ali no peãozinho de E6 Foi jogado Torre de FD1 Trazendo mais suporte aqui pro peão de D4 E agora Cavalo G4 Opa! Tocando essa dambusca no centro do tabuleiro A dama do Timan salta pra casa de F4 E bispo em F7 Observem que as pretas reforçam bastante agora o peão de E6 E nessa posição foi jogado o lance torre de AB1 Que é um lance incômodo Porque opa, opa, opa Toca ali o peãozinho de B7 E nessa posição Tudo que o jogador de pretas não quer é perder um tempo Defendendo esse peão E foi isso que o short fez Ele não defendeu o peão Ele jogou aqui dinâmico Pra cima E arriscou a vida com o lance E5 Tocou a dama Ganhou espaço no centro Veio então a trocação Ganhou a tomada em E5 E agora Torre por D1 Torre por D1 E dama em C5 Observem que o short Ele não retomou rápido aqui o peãozinho Ele agora cria uma ameaça quase de mate Olha lá Tu sempre pode entregar a rapadura toda, né? Tá caindo ali o peão de F2 Claro O Timan viu essa ameaça E ele defendeu atacando Olha só Ele jogou o cavalo G5 E observem que agora a dama defende o ponto de F2 E o cavalo fica aqui com essas ameaças De tomar esse bispeto de F7 E depois o bispo tá entrando aqui em D5 Arrebatando a posição toda Então o short Ele defendeu o bispo dele Fazendo bispo por C4 E veio agora Cavalo em D5 Que traz uma ameaça Muito malandra De jogar aqui o lance cavalo E6 Olha lá Tu sempre pode tomar um duplo de cavalo Ninguém tá livre disso na vida, né? E aqui, claro O short percebeu a ameaça E defendeu com o lance cavalo D8 Controlando tudo por aqui Nesse momento foi jogado o lance E6 O Timan é um jogador muito criativo E ele diz O peão passado tem o quê? Alma Vida Como já diria Nenzovic Mas esse lance Além de fazer o peãozinho andar Ele também traz uma ameaça Aqui no peão de C7 E nesse momento então O short falou Tem que eliminar esse cavalo Bispo por D5 foi jogado Torre por D5 Tocando a dama A dama saltou pra casa de A3 E estamos chegando No momento dramático dessa partida E eu digo mais Artístico Nesse momento aqui De novo O Timan fez O que o Nenzovic sempre mandou Botou a torre na sétima Tocando o peão de C7 De olho ali em G7 também E agora foi jogado o lance cavalo C6 O short vai trazendo o cavalo dele De volta pro jogo O Timan aqui segue na trocação Bispo por C6 B C6 E nessa posição Ele joga uma verdadeira Bomba de brancas Aqui ele joga o lance E7 Uh! O peão fica a uma casa da promoção Toca a torre Mas muito mais do que isso Abre essa diagonal Terrível pra posição das pretas Bom O short aqui defendeu a torre Com o lance de torre E8 E nessa posição Esse é um lance Que é praticamente forçado Mas Perde a partida também De forma forçada Porque as brancas aqui tem mate Em 5 Não tem como evitar Se tu quiser dar pause Pra tentar descobrir O mate artístico Que está diante dos nossos olhos Sinta-se à vontade Eu vou dar o lance hein O Timan jogou nessa posição O imortal Dama C4 check Ui 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 Agora o rei das pretas Está completamente exposto Trancado Observem que o rei das pretas Não tem essas casas aqui É forçado Jogar o lance rei H8 E agora vem o super brilhante Genial e bonito Cavalo F7 Bom O rei está em check Tem que voltar pra G8 Agora leva Cavalo H6 O famoso check duplo Ou seja O rei é obrigado A se movimentar Voltou pra casa de H8 E aqui A famosa Cereja do bolo Bota a cereja lá Em cima do bolo Ele jogou aqui Dama G8 O famoso Mate de Filidor Aconteceu no tabuleiro E o short Não abandonou a partida Por quê? Porque ele queria deixar Registrada a partida inteira Até o momento do mate E o short Jogou aqui Torre por G8 E agora levou Mates com tomates De cavalo Olha Que obra divina Uma partida genial Muito famosa Do Timan Onde Ele sim Conseguiu aplicar O mate de Filidor Na prática Até o arremate Porque o short Não abandonou Então é uma partida Muito famosa Muito bonita Desse gênio Desse monstro Do xadrez Que é Ian Timan E a impressionante Precisão Está no ar 97.5 De precisão Para o Timan Com um lance Brilhante Que o Stockfish Considera Dama G8 Que é a linha Do arremate Do Filidor Mas o mais Impressionante É Zero de imprecisão Zero erro Zero gafe Zero vitórias Perdidas Jogou como Uma verdadeira Engenho Isso aqui é uma raridade E o short Fez 78.9 Claro Teve muita dificuldade O Timan acertava Um atrás do outro Enfileirado E não deu Para segurar o Rojão Uma partida Muito boa Uma partida Imortal Desse gênio Ian Timan Se tu gostou Dessa partida Não esquece Do likezão Aí embaixo E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau